Som animado, ao vivo, para fazer a galera dançar. Essa é a proposta da banda Milho Verde, que foi idealizada no período da pandemia, mas só nasceu em maio deste ano. Então, quando teve a ideia, a gente pensou, ah, quem que a gente vai chamar, como é que vai ser essa banda, qual vai ser a formação. A gente pensou em algumas pessoas iniciais, assim, né? Primeiro, precisava ter instrumentos percussivos, né? Então, a gente pensou, ah, de repente é uma bateria, um triângulo, são coisas que precisam ter para a gente conseguir animar e fazer a galera dançar, né? Essa é a ideia principal. Tem que ter uma sanfona, né? Não pode faltar uma sanfona, uma banda que vai tocar forró, jote e tal. Eu já tocava esse instrumento aqui, de cordas, e a gente precisaria também de um instrumento com o contrabaixo para ficar bacana junto com a bateria e fazer a cozinha da música. O nome da banda combina com a mensagem que eles querem transmitir. Milho Verde é atemporal e resgata lembranças de afeto. Milho Verde não tem quem não goste, né? Milho Verde é só coisa boa. É um nome absolutamente latino-americano, um nome brasileiro, né? Milho Verde. Lembra praia, lembra festa, lembra festa junina. A banda Milho Verde recém fez sua estreia nas noites de Santa Maria. E hoje a gente tá aqui, comigo toda caracterizada, pra acompanhar o ensaio deles. O grupo aposta na magia do som ao vivo pra fazer o baile do Milho Verde acontecer. A ideia é que seja uma festa animada, então a gente colocou bastante forrozinho, shot, baião, tem falamansa, tem Gilberto Gil, bastante música brasileira. Tem um pouquinho de reggae também, pra dar uma variada, um brega pop, né? Pra dar uma contemporaneizada também no repertório. E é isso, acho que não pode faltar música pra dançar. E esse foi só o ensaio. Pelo jeito até a Nina queria fazer parte do show. A energia do céu, a energia dessa água sagrada. A energia do céu, a energia dessa água sagrada.